E hoje aqui no Loop Infinito nós temos um notebook muito especial na bancada Um notebook direto do espaço Olha aí, esse daqui é o ZenBook 14X OLED Space Edition Uma edição especial, comemorativa, cheia de easter eggs aqui Que eu vou comentar aí ao longo do vídeo E deixa eu abrir essa caixa aqui pra gente começar Uou! Olha só, véi, eu sei quem ia pirar nesse negócio aqui Sérgio Sacani, Pedro Palota e todos os entusiastas de missões espaciais Muito legal! E a gente tem aqui a caixa do notebook, ele tá aqui dentro Compacto, hein, o menino? E tem mais uma caixa aqui também Vou deixar essa caixona aqui de lado E vamos ao unboxing e também ao hands-on Pra gente conhecer o ZenBook 14X OLED nessa edição especial O que é isso aqui? É... Um papel holográfico espacial super colorido, sei lá Então vamos lá O que nós temos aqui é uma edição comemorativa do ZenBook 14X OLED Então a ASUS está lançando no Brasil Tanto a versão 14X OLED convencional Como essa Space Edition Que é toda... tem toda essa temática espacial Inclusive é uma comemoração de 25 anos Do primeiro notebook da ASUS que foi pro espaço Que era o P6300 Ele participou de uma missão espacial na estação Mir Que foi uma estação espacial que ficou operacional aí de 1986 até 2001 E o primeiro notebook aí da ASUS, esse que vocês estão vendo Foi pra lá em 1998 e ficou 600 dias no espaço e voltou funcionando E olha que deu bastante ruim naquela estação espacial Teve incêndio, teve acidente e o notebook sobreviveu E aí a ASUS comemorando aí 25 anos dessa missão espacial Fez esse modelo aqui Que inclusive é cheio de easter eggs, né? Ele é cheio de referências e mensagens Inclusive esse logo aqui é o logo que representa a estação Mir M-I-R Inclusive nessa outra caixa aqui também tem várias referências Olha lá, tem coordenadas aqui em cima Tem código Morse Aliás, código Morse está espalhado em tudo aqui Vocês vão ver Então vamos conhecer esse notebook começando aí com o unboxing Pra quem não curte tanto essa exploração espacial Os destaques dessa máquina são o novo chip Intel 12ª geração Então nós temos aqui um i7, o 12700H e a tela OLED Que isso é uma maravilha A ASUS está trazendo aí telas OLED pra todas as linhas de notebooks Então VivoBook, ZenBook vai ter tela OLED a partir de agora Isso é muito bom, finalmente Então vamos lá, vamos abrir esse negócio aqui Olha lá Uma piada repetida, né? Mas a gente faz isso com frequência aqui no loop Primeira coisa que eu li foi o adesivinho aqui Que vem aquele adesivo com as informações, né? Os recursos que ele tem Aí está escrito aqui, cuidado com os olhos Que ele tem uma certificação Mas eu bati o olho e falei, meu Deus, vai vir os lasers aqui Olha lá Menino é bonito, hein? É bonito Não é muito pesado Vem com uma telinha aqui, ó Tem uma telinha OLED aqui Tem alguns destaques já listados aqui Mas já, já a gente fala dele Vamos conhecer essa caixa aqui Que é toda... Olha, velho Tem um envelope aqui Um envelope que parece Aqueles envelopes espaciais mesmo Olha que chique Deixa eu ver o que a gente tem aqui Ó, com velcro É, tecnologia espacial isso aqui Então olha aí Nós temos a papelada aqui Então a gente tem aí o manual Informações de certificação e garantia Inclusive Colar o selinho da Anatel ao contrário aqui, hein? Olha lá, é assim, ó Ô... Não, é gravidade, entendeu? Eles estão em outro planeta Adesivos! Nossa, que... Ô, adesivos bonitos, hein? Eu vou roubar alguns desses aqui Pode roubar, Matheus? Não, não Olha, adesivos holográficos Nossa, na escola eu tinha vários desses E nunca gastava esses adesivos Porque tinha mó dó, né? Se você colar em algum lugar que não vai ficar legal Mas tá aí, ó Uma bela cartela de adesivos aqui E nós temos também um envelopinho aqui Aliás, tudo é cheio de easter egg, ó No cantinho aqui, ó Tá escrito aí, ó Mirror 1986 2001 Então tem várias informações E easter eggs espalhados aqui Por todos os lados Deixa eu abrir isso aqui Olha, velho Asus in Search of Incredible Ó, nós temos um cartãozinho aqui, ó Com uma mensagem especial aí Pra quem é fã Inclusive falando sobre essa história aí Do P6300 Da missão espacial e tudo mais Muito legal mesmo Pra quem é entusiasta, né? De exploração espacial Missões espaciais, etc Inclusive aqui Tem mais alguns easter eggs aqui, ó Mais algumas referências, ó Tem um cartãozinho aqui, ó Com um desenho que representa a estação E inclusive me falaram que tem um easter egg aqui Se você colocar esse cartão aqui Ele completa essa parte aqui É isso? Deixa eu ver Deixa eu encaixar aqui as letras E... É isso aí, ó lá Aí ele completa a imagem Então, bem legal Essa temática toda, né? Essa personalização no produto Pra quem gosta Pros canais aí Eu falei, né? O Space Today, o Space Orbit Devem pirar nisso daqui Eu, particularmente Eu não sou tão entusiasta Da exploração espacial Uma coisa mais Eu acho legal Acho legal Mas eu acho que a gente tem O ser humano tem mais problemas Pra resolver aqui na Terra Antes de mandar carro pra Marte Fazer essas loucuras Colonizar outro planeta Não tem uns probleminhas aqui Pra gente resolver antes? E tem essa outra caixinha aqui Que eu acho que Tá o carregador, né? Desse notebook Vamos ver aqui onde é que abre Puxar esse papel aqui Nossa, mas é bonito É bonito É bonito demais Tudo aqui é muito bonito Ó Ó E aí Cadê o menino? Carregador Tá aqui, ó Um carregador aí De 100 watts Carregador compacto, né? Já trabalha aí com a tecnologia De nitreto de galho Então nós temos 100 watts Num formato bem compacto Com os dois cabos, né? Tem que pôr a outra ponta Aqui do outro lado E conector USB tipo C Pra uma recarga bacana aí na máquina E aqui É... não Não tem nada aqui do lado Inclusive essa caixa bonitona aqui Também serve como um suporte Pro notebook Então às vezes você vai usar Com o teclado e um mouse Que é elevar um pouco a tela Ele tem inclusive Borrachinhas aqui, ó Nos cantinhos Não é bem uma borrachinha Tipo uma espuminha Que dá uma aderência aí Pra colocar o notebook aqui em cima Então a gente já vai testar isso Agora chegamos finalmente No notebook Vamos conhecer aí Esse Zenbook 14X OLED Eu... A gente tem o Zenbook 14 aqui Acho que foi o último Que a gente mostrou aqui no canal Mas ele já é meio antigo, né? Ele tinha um chip Intel De oitava geração, né? É uma oitava geração É bem antigo Esse daqui já traz O novo processador Intel, né? Série H Então a gente tem aí O 12700K Que trabalha com 45 watts, né? No TDP Oferecendo um desempenho legal Um consumo reduzido A memória RAM também é LP DDR5, né? Que consome menos energia Do que a DDR5 convencional E tô tirando o plastiquinho aqui Os principais destaques aí Desse notebook aqui também Proteção da telinha E... Menino, finalmente Já vamos ligar Pra começar um hands-on aí E falar das principais novidades Eu acho que tem uma película Aqui no trackpad ainda Peraí Vou puxar por aqui, ó Ó, tem uma animaçãozinha Ó, acendeu a telinha aqui atrás Olha lá Olha, velho Tem uma animação rolando aqui atrás Essa é uma telinha OLED De 3.5 polegadas Tá escrito ASUS ZenBook aqui E a gente tem uma animação Passando aqui, ó Toda a tempo Cala a boca, Cortana Por que você ainda existe? Quietinha, quietinha Quieta! 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 Caralho Ninguém te chamou aqui, p**** Todo vídeo se me atrapalha? Caralho Dizia eu que nós temos aqui Uma telinha OLED De 3.5 polegadas E tá passando uma animação aqui Mas você pode Colocar um texto personalizado também Exibir informações do sistema E assim, é um toque legal, né? Nessa edição comemorativa Do ponto de vista prático É bem questionável, né? Porque você vai usar o notebook aqui Você não vai interagir com essa tela Mas se ela funcionar Quando ele tiver desligado Ai, é outra história, ó Ai, a gente começa a ver uma vantagem, ó lá Quando tá fechado e carregando Você tem aí a exibição De algumas informações Ai eu acho mais útil Ai, parou? Eu achava mais útil Depois eu vou entender Como é que é o comportamento Dessa tela Mas é É bem legal Aproveitando Vamos lá Vamos falar um pouco sobre o design Nós temos um design Muito bonito Muito bonito Então ele é todo de alumínio Você tem a sensação Que é uma máquina Muito bem construída O acabamento, né? Nas laterais aqui É bem legal O que chama atenção aqui também São as passagens de ar Que nós temos, né? Tanto aqui embaixo Quanto aqui do lado Não são três leitores de cartão SD, não Essa aqui é passagem de ar mesmo E aí nós temos duas portas Thunderbolt Que também são portas USB tipo C Com protocolo USB 4.0 já, né? Então alcança aí até 40 GB Nas portas USB ou Thunderbolt Thunderbolt 4 também é 40 GB Uma porta HDMI aqui em cima Lembrando que essas duas portas aqui Podem ser usadas para recarregar o notebook E aí do outro lado Ainda sobre a conectividade Aqui também, ó Mais uma vez a passagem de ar, né? Para o resfriamento bem robusto Um conector P2 E uma porta USB tipo A 3.2 Gen 2 Aqui na parte traseira, ó Também tem um detalhe no acabamento Está escrito Zenbook Series E a tampa traseira Que também tem o tema Space Edition, ó Está escrito aqui embaixo Então um acabamento bem legal Ele é meio quadradão, né? Com uns cantos na construção Que eu achei uma sacada bacana no design E abrindo aqui, né? Nós temos aí a tela de 14 polegadas Com bordas bem finas Como vocês estão vendo aí É uma tela OLED Inclusive tem um adesivinho aqui, ó Do Touch Porque ela é sensível ao toque Deixa eu tirar aqui E a tela OLED é incrível Eu acho que o único ponto negativo É o primeiro que eu notei aqui Porque está tudo verde aqui Olhando de lado, né? Tem uma distorção Até aqui, ó Nesse ângulo Eu estou vendo tudo certinho A cor ok Aí passou pra cá Dá uma distorcida aí na cor Um efeito que eu só consigo replicar na câmera Se eu chego bem aqui, ó Aí começa a distorcer bastante a cor Como vocês estão vendo Mas isso é um fenômeno normal Nesse tipo de tela OLED no notebook O burn-in não é tanto uma preocupação Porque essa tecnologia é bem diferente Da tecnologia que a gente tem em TVs, por exemplo Até porque Num sistema operacional A gente tem o tempo todo a exibição de informações estáticas Então precisa ter algumas proteções Algumas tecnologias Pra alternar ali Sem a gente perceber os pixels Se não, ia ser um burn-in doido o tempo todo Então essas telas estão menos sujeitas aí Ao burn-in Como as telas de smartphone, né? A tecnologia é bem próxima Essa tela também traz um refresh rate acima de 60 Hz Então ela tem 90 Hz O que numa tela de notebook OLED é bacana Você conseguir além aí dos 60 Hz E uma resolução 2.8K A gente tem aqui também uma webcam HD Bem pequenininha aqui na borda E o conjunto de microfones E a borda inferior Ela é um pouquinho maior Mas ela mescla bem com a construção, né? Do notebook Então não chama muita atenção Nós temos também o Ergolift, né? Então tem um mecanismo aqui no notebook Que quando a gente abre a tampa, ó Eleva um pouquinho aqui embaixo, né? Criando uma ergonomia um pouquinho melhor Inclina um pouquinho aí o notebook E pra terminar o nosso papo sobre o design Teclado, touchpad E também O restante do design Que assim, é muito legal Tem várias mensagens aqui escondidas, né? Os easter eggs e tal Só que é tudo meio ofuscado Por uma ca... De adesivos ali Olha isso, velho Quanto adesivinho que tem Eu sei que é legal falar que ele tem o i7 Que ele tem o Intel Iris Que ele tem a Alexa Que ele tem a certificação Pantone, né? Uma boa fidelidade de cores na tela Que tem a garantia no Brasil E resumir os recursos que a gente já viu na caixa Na segunda caixa E também naquele adesivo que vem colado aqui Mas estraga a estética nessa edição especial, né? Poxa Vamos tirar Ah, não! Todos estavam saindo sem a cola O do i7 ficou a cola toda aqui Ah! Por isso que eu não gosto! Uma máquina premium dessa Por que eu tenho que limpar adesivo do chassi, velho? Aliás, só aqui, né? Que acontece isso Só no loop infinito Nos outros unboxings Vê os unboxings dos gringos lá Tudo já sai da caixa bonitinho Eu tenho que ficar atiando cola no notebook aqui Eu brinco, mas esses adesivos Tem umas informações importantes Como, por exemplo, a espessura Que eu esqueci de falar, né? 16 milímetros 15.9 16 milímetros E o peso 1,4 quilo Então Ele é levinho, né? Menos de 1,5 quilo Essa telinha é muito legal Essa telinha É muito... Pena que ela apagou Pena hora que eu ia mostrar Mas tudo bem Quando ela tá acesa Ela é muito legal Ó Acorda Aê É muito legal É muito legal E, ó Gostei do touchpad Ele tem um tamanho bem considerável Ocupando aí quase da base Até o topo aqui Dessa área útil E, inclusive, ele traz também Aquela funcionalidade adicional Pra você ativar aqui, ó Um teclado numérico Que é útil quando você tá trabalhando aí Com o mouse, né? Então Você tem uma utilidade a mais aí Pro touchpad Temos estilizações aqui também, ó Tem vários códigos Morse aqui Contando aí a história Dessa missão do P6300 Lá na estação espacial Amir Que eu já comentei aqui no vídeo Inclusive, ó Vou deixar o desafio aqui pra vocês Vocês estão vendo aí o código Morse Quem consegue decifrar Todos esses códigos Que apareceram aqui no vídeo Tanto nessa tampa Nessa outra tampa Nas caixas, etc Comenta aí Quero ver quem acerta todos E nós temos também, ó Tem um planetinho aqui na barra de espaço A barra de espaço Ela tem essa cor Não é exatamente laranja Mas é meio laranja E o botão de força aqui também Que é um sensor de impressões digitais Então a gente tem autenticação biométrica Aqui também O teclado, ele é retroiluminado E nós temos aí o padrão ABNT2 Aquele padrão que a Asus usa Que coloca a interrogação no W A barra no Q, etc Que eu já me acostumei A essa altura do campeonato E nós temos também Algumas teclas de função aqui em cima E a trava também Que é muito importante, né O FnLock Pra você ativar as teclas F1, F12 Ou as funções multimídia Como controle do brilho da tela Acho que só tem um detalhe Que eu falei errado aqui Aliás, é raro, né Errar uma coisa só Geralmente eu erro mais Quando eu brinquei Que aqui não são leitores de cartão Eu me equivoquei aqui do outro lado, né Porque são três passagens São três tracinhos de um lado Aqui são quatro Porque esse daqui É um leitor de microSD, sim Então aqui Aqui é leitor de cartão Mas não vai tentar Enfiar cartão SD nos outros, não Que não rola E a saída de som É aqui embaixo, né Então ele bate o som Na superfície E volta aí pra você Fazer a configuração do Windows Um momentinho Mais tarde Configuração inicial feita Vou colocar ele aqui agora No suportinho Até que fica bem alto E, olha lá Tá aí Tem até o wallpaper Todo estilizado Também tem uma seleção De wallpapers temáticos O brilho da tela Não está no máximo Ó, pode aumentar um pouquinho Aqui, tá vendo Mas aí estoura Aqui na gravação Então eu estou deixando Uns 80%, mais ou menos 70% Uma apresentação muito legal E agora vamos falar Dos destaques dessa máquina Da tela OLED E das especificações técnicas A tela OLED Ela é muito bonita Então ela traz Um contraste mais elevado Exibe cores mais vivas Mas eu não tenho certeza Se eu prefiro Antigamente eu achava Que, meu Tela OLED Notebook Vai ser maravilhoso Mas não é a mesma tela OLED Que tem numa TV Até por questões como A prevenção do burn-in Que é um problema Que apavora a galera Na hora de comprar uma TV Então aqui talvez Não seja um problema Mas a gente tem que ver Só que Essa distorção que dá Nas cores O brilho que não é tão alto Eu não sei se eu prefiro Essa tela Eu não tenho uma opinião Formada ainda É uma experiência legal Mas não é uma experiência Melhor em 100% Dos casos Como é o caso Numa TV Numa TV Você pega uma OLED E compara com uma LCD Tradicional É muito difícil Alguém não gostar Aqui não Eu acho que é Uma experiência Diferente Eu ainda vou formar Uma opinião sobre isso Depois de usar Agora vamos falar um pouco Das especificações técnicas Porque aí nós temos Melhorias Sem dúvidas Então deixa eu abrir Aqui o gerenciador de tarefas E sobre o processador Tem uma coisa Muito importante Que pode ter passado batida O que nós temos aqui É um i7-12700H É um processador Intel De notebook Da série H Que geralmente A gente encontra Em outra categoria De notebooks Esses mais leves Mais finos Com uma bateria Que dura mais Costumam ter um chip Com baixo consumo De energia Aquela série U Aquela série G Que a gente já mostrou Aqui em outros vídeos Então Essa CPU É de outra categoria Oferecendo um desempenho Bem mais alto Que é aquele desempenho Que a gente encontra Em CPUs de notebooks Gamer Notebooks mais parrudos Então é um 12700H E ele tem Como vocês estão vendo Aqui 20 threads 20 processadores lógicos Com 14 núcleos Sendo 8 deles De desempenho De alto desempenho Trazendo aí 2 threads cada um Então 2 processadores Lógicos cada um 16 núcleos Mais os 4 núcleos De eficiência Que aí somam Os 20 núcleos Então esses Ajudam aí A economizar a bateria O que vai precisar Já que é uma CPU Que tem um TDP O que para a Intel Significa aí um consumo máximo De 45 watts Que é bem superior Aos chips low power Que costumam estar Em notebooks Dessa categoria Então Aliás Inclusive Sobre a autonomia Da bateria Não tem uma especificação Oficial No site da ASUS Então Eu não sei Se é uma autonomia legal Até por causa Desse processador Eu sei que vai entregar Muito desempenho Mas talvez Não passe de 6 horas Pela minha experiência São 63 watts A hora de bateria Temos que testar Esse vídeo Não é uma análise ainda Eu estou só conhecendo aqui A gente tem 16 GB de memória RAM LPDDR5 Rodando aí Como eu já comentei Numa frequência De 4.800 MHz Está aqui do lado A gente tem também A Teletouch Eu esqueço A gente tem um SSD De 512 GB Nesse modelo Rodando aí NVMe No PC Express 4.0 Segundo a ASUS Alcançando velocidade De até 6.500 MB Por segundo O que é muito bom E por fim Aqui o Wi-Fi A gente tem o Wi-Fi 6E E a GPU integrada Intel Iris Xe Graphics Que eu também estou ansioso Para testar aí O desempenho Dessa GPU Integrada Então essas são As configurações Dessa máquina Lembrando que tem Variações no mercado É claro Eu não tenho certeza Sobre quais estão Vindo para o Brasil No momento da gravação Desse vídeo Eu ainda não tenho Essa informação Mas eu sei que Globalmente existe I5, I7 e I9 Com 8, 16, 32 GB De memória RAM E também armazenamento 512 ou 1 TB Então vamos ver Qual que está chegando Aqui no mercado Mas eu já vou deixar Essa informação aí Vocês que estão assistindo Esse vídeo no futuro O link está na descrição Eu estou no passado agora Mas o link está no futuro Então é uma Espaço Tardes Fui longe agora E por falar na experiência Da tela A gente tem que levar Em consideração O som também E ele tem aqui Dois falantes Aqui embaixo Que jogam o som Para baixo E aí ele rebate E é uma das melhores Experiências de áudio Que eu já vi Num notebook Desse tamanho Ele oferece Mais agudos Ele peca um pouco Nos graves Os médios estão ok Mas é uma experiência Legal para dois falantes Desse tamanho Realmente um som Bem potente Por fim Eu não posso Encerrar esse vídeo Sem dar uma olhadinha Nas configurações Dessa telinha Que são feitas aí Por meio do app My Asus Deixa eu abrir ele aqui Para a gente ver Como é que é Essa personalização Olha lá Tem alguns temas aqui Tem alguns temas Pré-definidos Dá para colocar Um texto também Vamos brincar aqui Tem um outro tema Aqui com os planetas Esse é legal Esse eu gostei mais Do que o outro Dá para escolher A velocidade também Então deixa eu deixar Ele mais rápido Ah ficou legal Tem mais um outro tema Aqui que vai passando Algumas informações Olha lá Tem mais um tema São quatro temas Ao todo Com essas animações Personalizadas Com essa temática espacial E aí você tem um aqui Que fica mostrando O relógio Olha lá Que é aquele que mostrou Quando eu fechei a tampa E percebam que a animação Ela nunca está estática Ela está sempre em movimento Isso é para evitar Burning nessa telinha Que acontece Se não tiver esse tipo De proteção Pela qualidade da tela Inclusive é o que Eu já mostrei aqui No outro vídeo Aquele water cooler Hog da Asus Que eu coloquei No meu computador Que fica piscando Infelizmente ele fica Piscando É a solução Para não dar O burn in Como por exemplo Uma outra placa mãe Hog que a gente tem aqui Na técnica Aqui do estúdio Que queimou A temperatura Da CPU Fica assim Fica o logo Queimado CPU temp Ali Enfim Isso aqui é para evitar Esse tipo de coisa E por fim E por fim E por fim Tem também Esse relógio Mas olha lá Ao invés dele dar Aquela piscada brusca Que acontece lá No meu water cooler Tem sempre uma transição De segundos em segundos Para evitar o burn in Fico me perguntando Se não seria mais interessante Uma tela LCD Ou aquela Dot Matrix Que tem atrás De outros notebooks Da marca Porque essas animações Acabam sendo Uma solução Improvisada Para evitar um problema técnico De burn in Desse tipo de tela A gente tem uns templates De texto aqui Que são exibidos Esse aqui deve ter sido usado Lá na CS É para você escrever O seu texto também Olha lá Ele fica passando ali No marquee Então deixa o like Aí se inscreve E também se você quiser Você pode criar Um cartão de visita Isso é muito legal Você tem os campos aqui Para personalizar E você deixa aí Então às vezes Você está no escritório Está entrando em reunião E tal Você está conversando Com a pessoa E tem aí Tem o QR Code Não sei se funciona Esse QR Code Ah funciona 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 sim Dá para identificar E pô Legal né Essa é uma das partes Mais úteis Mas a maior utilidade Na minha opinião É quando você fecha E pluga o carregador Aí você tem aí Uma exibição do relógio Como é que está A carga da bateria E tudo mais É uma pena Que aparentemente Depois de um tempo Ela desliga Ela para de funcionar Então não sei Se isso vai ser atualizado Né Num update futuro Aí de software Mas por enquanto Eu acho que essa telinha Ela está sendo subutilizada Mas já tem algumas funções Legalzinhas aqui Vamos ver como é que vai ser As atualizações No futuro Então eu acho que é Basicamente isso Esse é o Zenbook 14X OLED Space Edition Do ponto de vista Dessa edição comemorativa Né Espacial Uma máquina muito legal Vocês viram aí O unboxing Toda a experiência Os adesivos Muito loucos Essa caixa Para quem gosta Para quem é entusiasta De missões espaciais Exploração espacial É um prato cheio Essa máquina Para quem está procurando Um notebook super leve Né Fino E que entrega Um desempenho legal O diferencial desse cara Realmente está na tela OLED E também No processador Né Low Power Vai entregar um alto desempenho Num corpo Bem compacto Eu ainda preciso testar Para fazer realmente Uma análise E comentar Se vale a pena Ou não Para ver como é que é A autonomia da bateria E por aí vai Os outros detalhes Mas vocês vão ver Essa máquina aqui No loop infinito Fica de olho aí Nas lives Que vai aparecer ainda Em breve aqui no canal E por enquanto É só galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Comenta aí O que você achou Quem conseguir decifrar Todos os códigos Morse Também escreve aí Que eu quero ver E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima